Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem é nossos irmãos? A paz de Deus com todos. Vamos aqui mais uma vez na Casa das Tubas, mostrando o que temos de melhor. Falar um pouco agora de Eufônio. Muitos conhecem como Bombardino, mas na verdade o nome é Eufônio, tá ok? Temos diversos aí, Júpiter, temos Veril, H672, temos diversos Eufônios aí, tá ok? Três pistos, quatro pistos, desse lado tem três e desse lado aqui tem mais dois, tá ok? Esse aqui é um Yamaha, dois, zero, um, três pistos, esse aqui é um BM, tá ok? Temos também de quatro pistos Yamaha, tá ok? Eu falei Casa das Tubas!